De acordo com as investigações, existem cinco pessoas envolvidas. Até agora, apenas uma, identificada por Marta, prestou depoimento, alegando que era apenas uma funcionária. Desconhecia a legislação que apenas emprestou o nome da empresa e não sabia a gravidade disso, o grau de responsabilidade que assumia com esse ato. De acordo com as investigações, algumas imobiliárias e empresas estão envolvidas no esquema. Três já foram identificadas, Cairos, Imperlimp e Cervical. As empresas forneciam contratos, mas a documentação não é regular. As pessoas envolvidas no caso serão autuadas por crimes de estelionato e formação de quadrilha. Na hora de fechar o contrato, os falsos vendedores mostravam vídeos e fotografias das casas em construção. No papel, os pontos de construção eram localizados em áreas de loteamento como este, na Avenida Pedro Neiva de Santana. Além da Avenida Pedro Neiva de Santana, o grupo que se apresentava como Global House Internacional oferecia outro endereço, na Avenida Jacobi. Em nenhum dos dois, há sinais de construção das casas de concreto. De acordo com as pessoas que foram lesadas, além do grupo de 30 pessoas que procuraram a delegacia de roubos e furtos, existem mais de 200 que também caíram no golpe. Todas serão procuradas pela polícia para prestar depoimento.